Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer o vlog do meu final de semana pra vocês. Hoje é sábado, então vamos começar. Agora são 8h30 da manhã, eu acordei há pouco tempo e eu vou fazer algumas coisas em casa hoje pela manhã e à tarde e à noite é que eu tenho compromisso. Então eu mostro pra vocês tudo que eu vou fazer durante o dia. Agora eu vou dar uma ajeitada ali na cozinha, preparar café da manhã e não esquece, já se inscreve logo no canal, dá um gostei nesse vídeo e ativa o sininho pra não perder as notificações. E aí 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 Então, gente, já dei uma arrumada na casa, como vocês viram. E como a gente tem um compromisso logo depois do almoço, eu vou fazer logo alguma coisa pro almoço. Na verdade, eu acho que vou fazer uma macarronada porque eu já é sábado, então eu não quero cozinhar muita coisa. E eu vou fazer logo o almoço, que aí a gente já fica mais despreocupado e eu também ainda vou gravar vídeo antes de sair, então eu tenho que dar uma corridinha aqui pra poder dar tempo de fazer tudo. Então, eu vou começar a preparar agora o almoço, como eu falei pra vocês, vou fazer só uma macarronada mesmo, decidi que vou fazer algo bem simples e rapidinho já pra adiantar. Agora, gente, vou me preparar pra gravar o vídeo que eu tinha programado pra gravar hoje e já troquei de roupa pra poder gravar o vídeo e vou fazer a maquiagem agora, já dei uma separada no que eu vou usar pro vídeo, mas não vou dar spoiler pra vocês porque vocês vão ter que assistir quando eu postar. Então, gente, já fiz minha maquiagem pro vídeo pra fazer a gravação de hoje, outra cara, né, que eu apareci aqui sem maquiagem, sem nada, então tava totalmente diferente. A gente tá montando aqui os equipamentos. Diz oi, amor! E aí, pessoal, tudo bom? Agora a gente tá saindo de casa, a gente vai pra uma consulta médica do oftalmologista. Quem é que vai pra consulta de sábado? Só a gente mesmo. Então, desculpem o balançado, porque é assim. E vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, a gente vai fazer a adaptação da lente de contato, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas se der, eu mostro. E é isso. Então, desculpem o balançado. Então, desculpem o balançado. Já terminamos nossa consulta. Não deu pra filmar, porque a gente fica mexendo no olho e tudo, mas já estamos de lente. Vou olhar aqui, porque senão a gente vai se atropelado. Vamos olhar para o caminho, porque senão a gente vai se atropelado. Vai lá, estamos voltando pra casa. Oi, gente. Voltei naquela hora. Falei com vocês a última hora no shopping. Já tô com a lente também me adaptando de novo. Ainda tá um pouquinho difícil de colocar e de tirar, porque eu não tenho muito hábito. Agora eu vou sair com o rodízio, com os meus primos, e eu vou me maquiar. E agora eu vou fazer minha maquiagem e me arrumar. Aí eu mostro pra quem tá a vocês quando eu estiver pronta. Estamos prontos. Vamos sair de casa agora. E lá no rodízio eu mostro mais pra vocês. Então, gente, já estão aqui no rodízio. Vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Já estamos comendo, né? Porque somos deles. Dá oi, amor. Tem gente que não quer aparecer, mas a gente bota pra aparecer do mesmo jeito. Eu pedi a autorização pra gravar esse vídeo. Diz oi, Manu. Oi. E já estamos comendo, né? Porque é assim. Oi, gente. Bom dia. Ontem eu sumi, né, do vlog. Realmente, quando eu cheguei em casa, eu tava muito cansada. A gente saiu muito tarde lá do rodízio. E também não consegui filmar muito pra vocês, porque tinha muita gente. A gente começou a conversar e realmente, eu confesso que deu uma esquecida da câmera. Mas a gente foi ótimo. E a gente chegou muito tarde. Por isso que eu não falei mais nada. E não deu um tchauzinho ontem à noite. Mas hoje é domingo. E hoje a gente não tem muitas coisas pra fazer durante o dia. A gente tem um evento à noite pra ir. Mas aí, lá eu já sei que eu não vou conseguir gravar muito pra vocês, porque são pessoas que eu não conheço muito. Não tem intimidade pra gravar. Mas eu vou mostrando pra vocês como vai ser o nosso dia. Se a gente for fazer alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês. Mas hoje o dia tá mais um domingo de preguiça mesmo. Oi, gente. Sumi, né, durante o dia inteiro. De novo, mais uma vez. Mas é porque é domingo, gente. Realmente, eu fico mais, vamos dizer assim, mais off mesmo. Eu não fico muito... Não sou muito de sair. Mas agora a gente tem um compromisso, um chá de fraldas pra ir. E aí eu vou me ajeitar e vou dar uma filmadinha pra vocês. Não vai ser todas as partes que eu vou deixar rolando, porque eu também não quero fazer um mega tutorial pra vocês. Também porque aí ia ficar muito longo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais, viu?